O senhor busca a presidência da república? O busco está onde melhor eu possa contribuir. Tem muita gente que entende que seria numa candidatura à presidência da república, mas isso exige muita conversa, ninguém é candidato a si mesmo e eu não tenho nenhum projeto pessoal que seja acima da minha vontade de ajudar o país. Mas abra o seu coração para a gente, governador. Abra o seu coração, o seu desejo é a presidência, é ser presidente do Brasil? Fabiola, perguntar para um político que já foi prefeito, que é governador do estado, se gostaria, se quer ser presidente da república, é como perguntar a um jornalista da TV comunitária, do jornal do bairro, se ele quer ser apresentador de um programa no UOL aqui. É evidente que todos têm essa aspiração de poder ocupar um espaço de protagonismo, mas não é simplesmente isso que me move, porque não é sobre projeto pessoal, é isso que eu estou dizendo, eu gostaria de ser presidente da república, assim, será agora, será depois, não será, porque meu papel será outro, ajudando. Tudo isso é muito dinâmico na política e eu não coloco a minha aspiração pessoal acima da vontade de contribuir com o país, é isso. Governador, o senhor tem dito que o PSDB vive uma transição geracional. Eu lhe pergunto, que papel o senhor imagina exercer nesta transição? Que papel enxerga para o João Dória, que afinal de contas não é tão mais velho do que o senhor? E se não o constrange que essa transição se dê, no seu caso, com a participação de personagens que representam o atraso, como Aécio Neves? Olha, a transição geracional está acontecendo por uma série de fatores, e isso não significa tirar a importância do passado do partido, pelo contrário, eu acho até que tem que ser recuperado justamente um PSDB das origens, no sentido do sentimento, do propósito, da agenda para o país. Acho que a gente precisa se reconectar com o que gerou o PSDB lá, das grandes lideranças do PSDB. Mas existe um novo tempo, uma nova dinâmica da política no mundo, e isso está acontecendo aí com Jacinda Arden na Nova Zelândia, com Macron na França, com Trudeau no Canadá, com o Boric aqui no Chile. Não estou falando apenas sobre agendas ideológicas, mas também sobre uma transição, como eu disse, geracional, que busca estar mais conectada com os sentimentos que vêm da população por uma nova economia que está acontecendo. Então, nessa direção, o PSDB tem Raquel Lira em Pernambuco, prefeita de Caruaru, que é candidata a governadora, deverá ser candidata a governadora, o Pedro Cunha Lima, que deverá ser o candidato a governador no estado da Paraíba, o Rodrigo Cunha, senador, que vai concorrer, provavelmente, a governador no estado de Alagoas. Tem um grupo de jovens assumindo posições importantes no partido. Eu, que tive aqui o privilégio de ser governador do Rio Grande do Sul, acabei de completar 37 anos agora, ainda em março, e sempre disse que ninguém é melhor ou pior do que por ser jovem. Mas, se tem uma coisa que é própria da juventude, é uma irresignação, inconformismo, uma vontade de mudar as coisas, de romper com as práticas existentes de vícios eventuais da política de um outro tempo, de uma outra forma de fazer política. E é nisso que eu me proponho a fazer. Eu posso ser avaliado pela minha própria biografia, embora jovem, eu estou desde os 19 anos na vida pública. e fui vereador, secretário municipal, prefeito, governador. Não preciso ter comparação com nenhuma outra figura política. Posso ser avaliado pela minha própria trajetória, desde já, e é essa trajetória que eu coloco à disposição. Eu não sei ainda que papel me será reservado no PSDB, mas optei por ficar no PSDB, porque quero ajudar o meu partido a ajudar o Brasil. Se eu quisesse simplesmente ser candidato, me foi ofertado um caminho para isso. O presidente do PSDB, o Kassab, apresentou de forma correta, firme, um caminho para isso. E foi sensível para compreender por que eu ficaria no meu partido. Senti falta na resposta, Guilherme. E como se encaixa nessa transição geracional que busca novas práticas um personagem como o Hélcio Neves? O partido, como eu disse, nessa transição geracional, transição que é, não é ruptura, transição que é, reconhece as lideranças do passado. O deputado Aécio Neves é uma figura importante no partido que ocupa o mandato como parlamentar. Teve aí, como eu sempre falei, que se submeter à análise da justiça sobre denúncias graves que aconteceram, inclusive agora recentemente teve uma sentença favorável a ele na primeira instância sobre os fatos daqueles que foram trazidos lá à Tônia. Assim como ele não deve, ele tem que se submeter à justiça, dar explicações, também como qualquer cidadão tem a presunção da inocência. Responde lá aos seus processos, tem esta oportunidade de esclarecimentos e é um ator político importante, mas é mais um ator político nesse processo, não é absolutamente um protagonista. Todos, na verdade, dividem a oportunidade de discussão sobre qual é que será o papel do PSDB nessas eleições e para o futuro do Brasil. Governador, sei que o senhor está com o tempo apertado aí, mas tem tantas perguntas aqui das pessoas que estão nos acompanhando ao vivo. Tem uma delas que eu acho bem interessante, é do Alexandre Pimenta, que mandou aqui pelo nosso WhatsApp. Ele quer saber sobre essas articulações com o MDB e se a chapa Leite e Tebet seria a chapa dos sonhos, se o senhor gostaria de ter a Simone Tebet como sua vice, talvez, fazer uma parceria com ela. Até tem a informação aí de que Temer estaria também sendo procurado, conversando com integrantes do PSDB num acordo com o MDB. Como é que está isso? Tebet poderia ser sua vice? Como é que o senhor pensa a respeito disso? O que o senhor pensa a respeito disso? A senadora Simone Tebet é um quadro muito qualificado da política nacional, acho que demonstrou isso muito claramente na sua atuação recentemente em comissões do Senado, foi especialmente observado pelos brasileiros isso, e tem a minha admiração, o meu respeito. Nesse momento ela tem uma candidatura posta, dentro do seu partido, uma pré-candidatura posta, e isso merece todo o nosso respeito. Eventualmente, chegue-se à conclusão que ela é o nome que deva liderar, porque não pensaria na senadora Simone Tebet apenas como um nome para a chapa como vice. Acho que ela pode ser e deve ser considerada, inclusive, como líder de um projeto. Isso é o que a nossa conversa, as intensas reuniões que devem se seguir ao longo da próxima semana, devem indicar. Agora eu vejo no MDB, sim, um grupo importante de agentes políticos, de lideranças, que estão nessa mesma vibe, como eu estou dizendo, nessa mesma sintonia, querendo construir alternativa. E a senadora Simone Tebet é apresentada como um nome, e isso deve ser considerado de forma objetiva, clara, colocado à mesa para que a gente analise. Se for ela, vamos juntos. Ela tem qualidade, certamente, para liderar um projeto. Se for outro nome, tenho certeza e confiança que a senadora Simone Tebet e o MDB saberão também fazer a composição necessária, porque o projeto do Brasil está acima de tudo, de todos nós. O assunto do dia hoje é Petrobras, um dos assuntos do dia. O senhor é favorável à privatização da Petrobras? A privatização da Petrobras não tem nem como acontecer de uma forma única. pegar a empresa e fazer a privatização. Você tem que analisar cada um dos setores em que ela atua. Já há um processo de privatização em algumas subsidiárias. Eu acho que é nesse caminho que deve seguir um processo de privatização da companhia. Eu aqui privatizei a companhia de energia do Estado, a companhia de gás do Estado. Temos o maior programa de privatizações entre os Estados brasileiros nesse momento. e entendo, sim, que o Brasil deve avançar fortemente nessa agenda de privatizações. Inclusive, a Petrobras deve estar incluída nessa análise. Agora, o processo de privatização desta companhia não é simples, é complexo e deve ser feito com muita responsabilidade. já irgendwann